Em 1959, o Porto foi campeão, numa época conhecida como Campeonato do Calabote. Última jornada do campeonato, os encarnados estavam com dois pontos de vantagem quando foram ao Reduto do Leão e perderam. Ministros. É verdade, este foi o campeonato em que o Porto veio de trás, chegou o Vela Gutmann à sexta jornada, penso eu, e fez uma recuperação, uma boa recuperação. Só que, ainda assim, o Benfica chegou na última jornada, à 25ª jornada, na altura eram 26, com dois pontos de avanço.